Olá, meu nome é Lorna Pires, eu sou coordenadora na Coordenadoria de Educação à Distância da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nesse momento, venho agradecer a todos por este trabalho e pela participação no segundo web-seminário em Educação e Tecnologia. Esse seminário foi um seminário muito importante, onde se debateu temas de grande relevância para institucionalização e para fortalecimento da educação à distância. Agradeço a todos os participantes e, em especial, a toda a equipe que organizou o evento. Que venham os próximos! Sejamos conectados! Um forte abraço e até mais!